Construí uma casinha simplesinha Não consiga derrubar As paredes eu pintei de amarela Portas, trama e janela Foi pintada de marrom No telhado eu coloquei telha de barro A garagem é só pra um carro Um alemã cabe um buscão Essa é a casinha que um dia eu sonhei Trabalhei de sol a sol Deu até calo na mão Não sou engenheiro, arquiteto É verdade, mas foi na simplicidade Num bairrinho da cidade Construí nossa maçã O chão de taco feito de madeira velha Dei um trato, faz ideia Não dá nem pra descrever Uma sala, uma cozinha Apertadinha no quarto Só cabe a cama e o bercinho do bebê No quintal fiz uma horta caprichada Dia e noite é regada Pra verdura não escolher Não tem riqueza Mas não falta o pão na mesa Se pra alguém isso é pobreza Você é pobre até morrer Essa é a casinha que um dia eu sonhei Trabalhei de sol a sol Deu até calo na mão Não sou engenheiro, arquiteto É verdade, mas foi na simplicidade Num bairrinho da cidade De construir nossa mansão Quem gostou da nossa casa Iria faz barulho Marcos, Paulo e Marcelo Churrasqueira eu não fiz Porque já tinha tudo escrito na cabeça Cada coisa em seu lugar Com amor eu fiz um fogãozinho a lenha Caprichei bem no forninho Pra um bolinho de fubá Essa é a nossa casa preferida Meu castelo, minha vida Presente do meu senhor Uma obra por Deus muito abençoada Quarenta metros de casa Mais quilômetros de amor Essa é a casinha que um dia eu sonhei Trabalhei de sol a sol Deu até calo na mão Não sou engenheiro, arquiteto É verdade, mas foi na simplicidade Num bairrinho da cidade Construir nossa mansão Pra encerrar eu vou falar Da alegria que eu senti Naquele dia vendo ela toda formada Lembro de cada tijolo assentado E do suor derramado Em cada canto da casa Foram anos de laputa e de luta Economizando tudo Juntei e vendi latinha Mas nosso sonho tá mais que realizado Valeu o rio chorado Pra ver hoje ela prontinha Essa é a casinha que um dia eu sonhei Trabalhei de sol a sol Deu até calo na mão Não sou engenheiro, arquiteto É verdade, mas foi na simplicidade Num bairrinho da cidade Construir nossa mansão Essa é a casinha que um dia eu sonhei Trabalhei de sol a sol Deu até calo na mão Não sou engenheiro, arquiteto É verdade, mas foi na simplicidade Num bairrinho da cidade Construir nossa mansão Coisa linda